O próximo episódio de Clube 57 O Rubem voltou pra linha original Pode ser que esteja com a Eva Encontramos eles Estamos com problemas, muitos Como tá fazendo isso o dia todo e não apagou a memória de ninguém? Então acho que vamos ser uma boa equipe O que vamos fazer? O que? Eu tenho um plano Eva, corre! Clube 57, nova temporada Amanhã, 8 da noite Clube 57, nova temporada